Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Eu sou o Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico. Se você já está acompanhando nossas aulas, nosso canal, você já viu aqui que nós falamos bastante sobre o projeto de medição coletiva, medição agrupada. E dessa vez nós vamos falar sobre um caso bem particular, bem específico, que é a medição coletiva com subestação compartilhada. Foi o episódio 25. Ah, Marcelo, mas por que é o episódio 25? O que é essa história de episódio? Bom, deixa eu só explicar para você o que é o Projeto Elétrico na Prática. Toda semana nós temos uma aula gratuita, uma série de aulas gratuitas, semanais, com conteúdo aprofundado no universo de projetos elétricos, abordando aí os assuntos de projetos elétricos, fotovoltaicos, medição coletiva, subestações aéreas, instalações elétricas internas. Tudo isso no AutoCAD e no Revit. É exatamente o que nós ensinamos tudo dentro do curso Projeto Elétrico. Só que aqui você tem aulas gratuitas para você conferir o nosso conteúdo e também tirar suas dúvidas à vontade aqui conosco. Então, se você desejar, olha aqui o que está disponível para você. Basta você entrar aqui no nosso canal do YouTube, vir aqui em vídeos, e aí você vai ter todos os episódios anteriores do Projeto Elétrico na Prática, começando aqui desde o episódio número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui no episódio número 1, os bastidores de um projeto elétrico, depois episódio 2, 3, 4 e por aí vai. Tem um monte de aula gratuita para você aumentar o seu conhecimento, tirar suas dúvidas com relação a esses projetos elétricos. Então, aproveite. E a melhor forma de você aproveitar isso é garantindo que você está inscrito no canal e ativar as notificações. Então, se você quiser, faça isso agora mesmo. Basta clicar aqui embaixo, procura aí, inscreva-se e ative o sininho para você sempre ser lembrado de uma nova aula aqui que está somente te espera. Então, vamos agora direto ao assunto e mais um Projeto Elétrico na Prática. Ok, então hoje vamos falar sobre Medição Coletiva com Subestação Compartilhada. Em resumo, esse tipo de projeto é um caso particular bem específico que você pode encontrar, que você pode ter uma demanda para você fazer esse tipo de serviço. Quando você une aí os projetos de subestações abrigadas com o projeto de medição coletiva e instalações elétricas internas em grandes edificações de múltiplas unidades consumidoras, múltiplos usos, você vai ter esse caso específico aqui que nós estamos te mostrando. Basicamente, em resumo, eu vou escrever aqui para ficar bem claro em nossa mente. Você vai ter aí um projeto, um projeto de medição coletiva, só que uma das unidades consumidoras que está pertencente à edificação de uso coletivo vai extrapolar o nível de carga instalada para ser conectada no grupo B, em baixa tensão. E aí ela passa a ser necessário que se conecte na rede primária da concessionária. Nesse caso específico, então, nós temos um projeto de subestação abrigada. Pode ser aérea, mas pode ser abrigada. No nosso caso aqui, eu vou exemplificar com o caso de subestação abrigada. Também você vai ter aí os projetos de instalações internas. Então, você vai fazer aí, por exemplo, no nosso caso aqui é um shopping comercial. Você vai ter várias lojas. Uma dessas lojas tem uma carga muito grande. Uma carga que nós chamamos, por exemplo, de uma loja âncora. A loja âncora é a maior loja, uma das principais de um shopping. Tem um contrato diferenciado com o shopping. Então, normalmente essas lojas âncoras têm tamanhos maiores, têm cargas elétricas maiores e normalmente você sempre acaba no caso de que ela precisa ter uma subestação. Em alguns casos, você tem mais de uma loja âncora. Você pode ter várias lojas âncoras. Então, como é que nós lidamos com essa situação em que você mistura esses tipos de projetos? É justamente isso que eu vou te mostrar aqui, claro, no caso prático. Projeto elétrico na prática. Então, eu vou te mostrar um caso real, um projeto aqui em detalhes dos desenhos. Como é que nós representamos esse tipo de projeto? Como é que nós entramos na concessionária com esse tipo de projeto? Para ficar mais claro aqui, vamos colocar aqui que nós temos um shopping comercial. Nesse shopping comercial, eu tenho uma UC que vai atender as cargas do condomínio. Tenho também uma UC que vai atender a loja âncora. No caso aí, vai ser uma loja âncora apenas. Poderíamos ter mais de uma, mas nesse exemplo aqui nós vamos ter uma loja âncora nesse shopping. E depois nós vamos ter a UC que vai atender as lojas, as lojas gerais, todas as outras lojas desse shopping. Então, para você começar a já perceber que é uma mistura de projetos. Na UC do condomínio, é uma UC geral, que vai atender várias cargas, porém ela se torna eletricamente uma carga pesada. Ela vai ter que ser atendida no grupo A. Ela vai ter uma carga acima de 75 kW de carga instalada. A loja âncora também é um caso como esse, acima de 75 kW, ou seja, ela também vai ter que ser atendida no grupo A. Já as lojas gerais, elas são cargas bem pequenas e por mais que nós tenhamos várias lojas, mais de 200 lojas, você vai ter uma carga ainda pequena. Nesse caso aí, é uma edificação de uso coletivo comum. Chegaria para ser conectada no grupo B, na rede secundária da concessionária. Porém, nesse caso específico, ela excedeu o limite de que ela pode ser conectada diretamente na rede secundária. Ela vai ser, sim, atendida no grupo B. As lojas vão ser tarifadas no grupo B. Porém, esse conjunto de lojas como um todo, ao se calcular a demanda, no caso da concessionária Enel, ela vai ser atendida por um trafo exclusivo. Então, eu vou colocar aqui que é um trafo exclusivo. Um trafo exclusivo de 300 kW foi o resultado para essa especificamente. Então, quando você tem uma grande edificação, uma edificação de grande porte, como por exemplo esse shopping comercial, você pode sempre pensar dessa forma. Bom, deixa eu ver aqui então em resumo o que é que eu tenho realmente aqui nessa grande edificação. Esse grande projeto pode sempre ser dividido em subpartes, subcomponentes. Principalmente quando você vai aprovar na concessionária, ela quer ver de forma organizada o que você está fazendo ali naquela edificação. Aqui nós temos então um C para o condomínio, grupo A, um C da loja Ancora, também grupo A, e vários Cs, que são lojas pequenas, que vão ser atendidas aí de forma de uso coletivo, medição coletiva. Então, cada uma no grupo B, fazendo a demanda completa delas, você chega a uma conclusão de que ela tem que ser atendida, né? Esse grupo tem que ser atendido aí com um transformador exclusivo. Como se fosse aí uma edificação normal de múltiplas unidades consumidoras. Então, quando você junta esses três, você tem aí o shopping comercial combinado. Então, o nosso shopping comercial é a junção dessas três partes aqui. Então, dentro da mesma edificação, você vai ter essas três partes aqui. Você vai ter dois elementos do grupo A, duas unidades consumidoras do grupo A, e você vai ter também a terceira, o atendimento do grupo B com o trafo exclusivo. Na prática, vamos direto, eu vou te mostrar logo como é que ficou isso aqui após a instalação concluída. Como é que ficou o atendimento da unidade da concessionária para esse shopping aqui, para a recertificação. Você vai ver agora uma unidade do grupo A, medição na fachada, uma unidade do grupo A também com medição na fachada, o conjunto polimérico, medição em média, tensão, e você vai ver um trafo exclusivo atendendo aí um grupo de unidades consumidoras do grupo B. Vamos ver agora. Veja só então como ficou essa fachada dessa edificação. Você tem aqui justamente a primeira medição do grupo A, e aqui nós temos a segunda medição da segunda unidade consumidora do grupo A. Então aqui nós temos a unidade consumidora da loja âncora, e aqui nós temos a unidade consumidora da loja do condomínio. Cada uma com a sua medição independente. Você vai observar também aqui que nós temos uma estrutura de sustentação, que é apenas uma estrutura para derivação da rede. Você tem aqui, vou colocar aqui com o marca texto. Você tem aqui para-raios, olha, veja só, conjunto de três para-raios. Depois você tem a derivação aqui com chave fusível para proteção desse ramal. E aí você tem o isolador de suspensão aqui, e diretamente os condutores que estão indo diretamente para o conjunto polimérico. Aqui estão eles, o condutor, dois, três. Então aqui está a primeira derivação que está vindo aqui para a unidade consumidora do grupo A, que é a loja âncora. Então temos uma estrutura aqui na rede para proteção, derivação, e aí você tem a medição, e daí ela entra para a subestação lá interna, abrigada. Aqui você tem de novo a mesma coisa, identicamente, temos uma estrutura aqui na rede. E aí você tem agora os equipamentos. Deixa eu colocar de novo aqui o marca texto. Veja aqui que você tem três para-raios, e você tem aqui mais três seccionadoras confusíveis, isoladores de suspensão. Tem o terceiro aqui que está atrás do transformador, e daí você tem os condutores. Você tem aí o condutor saindo aqui, o condutor saindo aqui, e o terceiro que está aqui atrás do transformador. De forma que você chegue aqui com os três condutores de média tensão no conjunto polimérico. Ok? Então, bem claro, uma unidade do grupo A e a segunda unidade do grupo A. Tá, e cadê a terceira unidade consumidora? Que é as múltiplas unidades, que são as lojas, o conjunto de lojas. Aqui está o trafo exclusivo, 300 KVA. Desta vez aqui você tem também as suas proteções, chave fusível aqui. E daí você tem também os para-raios aqui atrás. Ok? Essa estrutura pertence à concessionária, mas você tem essa estrutura exclusivamente, olha, baixa atenção aqui, atendendo exclusivamente aqui, aqui está a entrada dela. Você tem aí um atendimento exclusivo para essa edificação de múltiplas unidades consumidoras, que são as lojas pequenas, o conjunto de todas as lojas pequenas. Então, resumindo aqui, você tem uma do grupo A, segunda do grupo A, e a terceira aqui, um conjunto de várias unidades reunidas aí em uma medição coletiva do grupo B, atendidas exclusivamente por esse transformador aqui, de 300 KVA. Calma, agora você vai ver na prática aqui, o projeto por dentro, e no final nós vamos voltar aqui para essa foto, e você já vai ter uma visão bem mais clara dessas três, desses três conjuntos aqui, que estão juntos formando um único projeto. Ok, então vamos agora para uma definição clara do que é uma subestação compartilhada. Uma subestação compartilhada nada mais é do que várias UCs do grupo A, compartilhando o ambiente, o terreno da mesma edificação. E também compartilhando a mesma área de subestação. Compartilhando a mesma área, a mesma subestação, a mesma estrutura, os mesmos locais do cubículo. Você vai ver aqui no projeto, por dentro, na prática, como é que funciona. E também, uma característica é que você tem a medição dessas unidades do grupo A, medição independente. A medição independente. Quando você tem essas três características aí, várias UCs do grupo A na mesma edificação. Compartilhando a mesma área de subestação, com medições independentes, você tem aí então um caso clássico de uma medição, de uma subestação compartilhada. E, na maioria das vezes, elas estão também dentro de um contexto de um projeto de medição coletiva. Bom, uma característica também que está relacionada com essa medição independente é que você vai verificar várias entradas. Claro, medição independente são entradas de média tensão independente. Não importa se a sua medição for na média ou for na baixa. Você vai ter várias entradas de medição independente. Vou te falar um exemplo aqui que pode ser que fique mais claro ainda para você. É muito comum você ver essa situação também em edificações, em edifícios que têm usos hospitalares e clínicas. Você tem aí normalmente unidades consumidoras que são clínicas de exames, de ressonância, que têm equipamentos pesados, equipamentos médicos, e essas cargas são muito elevadas. Nesses casos, é muito fácil de uma unidade consumidora daquela edificação se tornar, então, uma unidade que precisa ir para o grupo A. E aí você tem mais de uma, às vezes você tem três, quatro grandes clínicas que estão dentro da mesma edificação que cada uma delas precisa estar alimentada no grupo A, na rede primária. Então você tem aí um caso clássico também de uma subestação compartilhada. Você vai ter uma única área de subestação. Cada cubículo vai ser para uma dessas clínicas, só que você tem aí várias entradas. Cada clínica dessa vai ser uma medição independente. Vai ser uma entrada lá na fachada do prédio. Você pode conferir. Você vai ter várias entradas de forma independente. Então isso aí é um caso bem clássico aí de medição de subestação compartilhada. O caso de uma edificação, que normalmente tem fins aí médicos, salas, clínicas, clínicas e diagnósticos de imagem, por aí vai. Então esse aí é um caso bem parecido também com o caso aqui do shopping comercial. Você vai sempre ver isso muitas vezes nesses dois exemplos. Shoppings comerciais e também edificações de clínicas médicas. Bom, ok. Então agora vamos ver uns desenhos desse shopping comercial aqui na prática para ficar bem claro esse conceito de subestação compartilhada. Ok, então nós começamos aqui a ver esses desenhos desse projeto do shopping por uma subestação especificamente aqui da loja Âncora. Aquela primeira unidade consumidora do grupo A que eu te mostrei. Veja então que nós temos uma edificação aqui. Uma parte da edificação que está recortada aqui justamente a área da subestação. Então observe que na subestação nós temos o primeiro cubículo aqui que trata-se justamente do transformador a seco de 112,5 KVA para a loja Âncora. Aqui está o primeiro cubículo. Nós vemos aqui então a sua chave seccionadora, a sua entrada de média tensão que está aqui por meio desses condutores. 3 vezes de 25 mm² na classe 15 KV, um eletroduto de 4 polegadas. Sobe por aqui os cabos, chega na chave seccionadora, novamente temos proteção aqui com fusíveis. Daí descemos aqui com vergalhões 5,6 mm. Chega no transformador, depois você tem aqui os condutores de baixa tensão na saída do transformador 3 fases e 1 dílto. Ok, então veja que esse espaço aqui por completo é a nossa subestação compartilhada. No momento nós estamos dentro do projeto da loja Âncora. Observe então que nós mostramos, damos foco aqui apenas nas instalações da loja Âncora. Dentro da subestação por completo, nós detalhamos aqui o cubículo que se trata da loja Âncora. Colocamos aqui a mara de aterramento, grade, placa de advertência, porta metálica, todos os detalhes aqui relacionados com essa parte aqui da subestação. Num outro projeto, num outro desenho, nós vamos detalhar o cubículo da segunda unidade consumidora do grupo A, que é justamente esse aqui, condomínio. Depois, em outro desenho, nós vamos detalhar essa parte. E aqui nós temos então o cubículo reserva. E aqui temos a circulação por completo da nossa subestação, chitor de incêndio, corredor de serviço, iluminação, bloco autônomo. E temos aqui um detalhe muito importante, que é justamente o conjunto de medição na fachada padrão Enel. Aquele mesmo lá que você viu lá na foto no começo dessa aula. Ramal aéreo, conjunto de medição. Temos aqui um condutor, classe 15KV, três vias de 25mm², entrando diretamente aqui para o transformador. Ok, então fica claro aí que a subestação é a única subestação que vai ter aí a transformação de duas unidades consumidoras do grupo A. Loja âncora e condomínio. Trata-se então de uma subestação compartilhada. Vamos agora detalhar para vocês a subestação do condomínio. Observe aqui então que a subestação do condomínio é exatamente o mesmo desenho, os mesmos limites, a mesma edificação aqui, um trecho da edificação. Só que agora nós temos o detalhamento do segundo cubículo, onde está aí o nosso transformador a seco 112.000 KVA também para as cargas do condomínio. Note que nós temos também o segundo conjunto de medição na fachada, aquele outro que você viu na foto. Dessa vez alimentando aí o transformador do condomínio. Temos também a mesma característica da chave seccionadora, entrada de cabos de média, proteção na chave seccionadora, vergalhões para o transformador e temos aqui então os condutores de baixa tensão. Dessa vez temos uma saída aqui diretamente para o quadro geral das cargas do condomínio. Observe então aqui alguns cortes dessa subestação. Vamos ver aqui o corte AA, que vai ver a chave seccionadora de frente e o corte BB, que vai ver o transformador aqui de frente. Primeiramente aí está o corte AA, você vê aqui claramente a subida do eletroduto, conduzindo aí os condutores de média tensão, chegando então na chave seccionadora. Temos aqui também o conjunto de manobra da chave seccionadora, por fora aqui da grade de limitação desse cubículo. Aqui então nós temos o corte BB, vendo o transformador de frente e dessa vez a chave seccionadora pelo lateral. Temos aqui a subida dos eletrodutos, que vem lá de fora, vem na rede aérea, passa pelo conjunto polimérico de medição, sobe aqui os cabos isolados em 15KV. Dessa vez nós vamos ter a conversão aqui para os vergalhões, passando aqui na chave fusível, proteção na chave fusível, e as descidas aqui então em vergalhão para a média tensão do transformador, 112,5KVA. Depois nós temos a baixa tensão aqui já indo para o QGBT do condomínio, e aqui está a anotação do aterramento. Então esse é o corte PB dessa substração. Observe que nós temos aqui os outros cubículos. Cubículo aqui, o primeiro cubículo que a gente falou, e mais um cubículo reserva aqui, caso tenha mais uma unidade do grupo A, que é possível ter aí em adição futuramente. Então nós temos aqui três cubículos, um de reserva, um do condomínio e um da loja âncora. Essa é a nossa subestação compartilhada. Agora eu vou te mostrar aqui dentro da edificação onde é que isso aí está inserido. Começando então aqui pela prancha, pelo desenho, que vai detalhar a loja âncora. Aqui está a mesma vista, a mesma subestação que nós vimos lá da loja âncora, com o seu primeiro cubículo aqui, o seu transformador, seu conjunto de medição aqui polimérico na fachada, conforme nós vimos a entrada aqui para a edificação. Dessa vez um detalhe importante aqui, que é o eletroduto de uma polegada, exclusivo vindo aqui até o display de medição do padrão Enel. A nossa medição em média tensão são dois equipamentos. Temos o conjunto palimérico que você viu lá fora nas fotos e temos também uma pequena caixinha com display de medição. Bom, então olha só essa subestação que nós já estamos detalhando aqui, onde ela está inserida dentro da edificação. Está por completo a edificação, pavimento superior, pavimento inferior. Sim, nossa subestação está no pavimento superior, em alguns casos, casos específicos, a concessionária permite a instalação, principalmente com transformadores a seco, no primeiro pavimento. É o caso aqui então do primeiro pavimento ter a nossa subestação bem aqui. Desta vez, nós temos então uma saída da subestação que vai vir até a área da loja âncora, que é justamente aqui, bem aqui no cantinho, no canto extremo oposto da edificação, aqui a nossa loja âncora. Então nós temos um detalhamento aqui dessa saída, que está, por exemplo, observe então que na saída do secundário desse transformador você tem aí o QGBT da loja âncora e já tem a passagem de um eletroduto aqui de duas polegadas, contendo um circuito trifásico de 25mm da loja âncora, se conectando aqui a uma eletrocalha. Essa eletrocalha então segue a loja âncora, a mesma anotação do circuito, ela vai seguir nesse sentido aqui, continua nesse sentido aqui, derivando bem aqui nesse ponto, que está o circuito da loja âncora, descendo aqui, dobrando aqui à esquerda, continuando até chegar no seu destino final, que é o QL, loja âncora. Então aqui terminamos o escopo desse projeto, que é a infraestrutura do shopping. Daqui desse ponto, para dentro aqui dessa área, já é um projeto de instalações elétricas internas, que deve ser elaborado pela própria loja âncora e aí apresentar ao condomínio, à construtora, ao shopping, à própria concessionária, para ser conectado aí e ser ligado definitivamente. Então finalizamos aí para lhe mostrar a parte de entrada, de ligação da primeira unidade consumidora do grupo A, que é a nossa loja âncora. Observe então aqui que no mesmo local, na mesma subestação, agora nós vamos ver o detalhamento do segundo cubículo, que é a nossa carga de condomínio. Aqui então nesse outro desenho, nessa outra prancha, nós vamos detalhar a situação da subestação dentro da edificação, dessa vez com o foco aqui no condomínio. Veja só, aqui está no cubículo 2, o trafo aqui da carga do condomínio. Temos novamente aqui o detalhe do conjunto de medição na fachada. Temos a entrada aqui dessa ligação de dados do conjunto de medição para o display de medição padrão da N. E nós temos aqui no segundo cubículo, transformador do condomínio, com o seu secundário indo direto aqui para o QGBT das cargas do condomínio. Daí para frente então você vai ter a distribuição dos circuitos dessa unidade de consumidoras, indo diretamente aí para os quadros dos circuitos terminais, quadro de força do ar-condicionado, quadro de força de serviços auxiliares, por aí vai. Vários outros painéis distribuídos ao longo da edificação por meio dessa estrutura de eletrocalha. Observe que essa estrutura de eletrocalha percorre toda a edificação dos dois lados aqui para distribuir e chegar nos quadros de distribuição secundária. Por exemplo, QF do ar-condicionado aqui. Todas essas cargas são cargas do condomínio. Observe que como nós estamos aqui no pavimento superior, a subestação está aqui, você tem obrigatoriamente aí condutores levando para o pavimento inferior, condutores de aterramento, e aqui você tem então o detalhamento da malha de aterramento da subestação. Subestação única está lá no primeiro pavimento, mas no térreo você tem então a malha de aterramento aí verificada e projetada para essa edificação. Ok, então, você pode pensar agora aqui comigo. Já entendi que a subestação é compartilhada, está mais ou menos bem aqui na edificação. Cada cubículo deste aqui vai ter o seu transformador. Cada cubículo deste aqui está tendo uma entrada separada, um conjunto de medição separado. Grupo A, loja número 1, loja âncora. Grupo A, cargas do condomínio. Mas e as outras lojas? E as várias lojas que tem aí nesse shopping? Como é que elas são alimentadas para estarem aí dentro do grupo B, por exemplo? Aqui, veja aqui que nós temos loja 177, 178, 179, várias e várias lojas distribuídas aqui ao longo desse projeto. Como elas são alimentadas? Bom, agora então é o nosso terceiro item que nós falamos no começo da aula. Esse terceiro item é uma unidade consumidora, é na verdade uma edificação com múltiplas unidades consumidoras. Cada loja dessa é uma unidade consumidora que está agrupada aí em um grupo de múltiplas unidades consumidoras, cuja demanda geral excedeu aí a carga para ser conectada na rede secundária. E ela está, sim, no grupo B, porém com um trafo exclusivo de 300 KVA alimentando esse conjunto. Então vamos ver o detalhamento dessa parte no projeto. Bom, então aqui você está vendo a mesma edificação, só que um outro desenho, uma outra prancha. Dessa vez nós vamos mostrar como é que está se dando a alimentação dessa unidade consumidora aí, que é um centro de medição, um agrupamento de várias unidades consumidoras. Novamente aqui, na mesma região onde temos a subestação, lembre-se lá daquela foto que você viu uma entrada saindo do transformador aéreo da concessionária direto para a edificação. Então ela está bem aqui. Conjunto de amação secundária, alimentação na rede de baixa tensão da concessionária. Padrão hênio fixado na fachada, cabo multiplexado padrão hênio. Então isso aqui é justamente aquele cabo que está vindo lá do transformador entrando na edificação diretamente. Condutor de 4 polegadas contendo um circuito trifásico aí de 400 milímetros. 400 milímetros quadrados para a entrada geral dessa edificação. Você tem direto aqui, no primeiro momento, já tem o CPG para as lojas. CPG é Centro de Proteção Geral. Nós já temos aqui vários vídeos no canal falando sobre o CPG. O que é o CPG? Como determinar? Como dividir os centros de medição? Qual é a função do CPG, do Centro de Proteção Geral? Então eu vou deixar aqui nos cards, em cima desse vídeo, para você acessar essas outras aulas, caso você ainda não tenha visto. E tenha dúvidas sobre o que é esse primeiro painel da medição coletiva, que é o CPG, Centro de Proteção Geral. Basicamente ele vai dividir aí os circuitos para alimentar cada um dos centros de medição. Nosso caso aqui, nós temos quatro centros de medição, então você vai sair aqui, diretamente do CPG, quatro trechos independentes. Você tem aí para o CM1, CM2, Centro de Medição, Centro de Medição 3, Centro de Medição 4, cada um com seus determinados condutores dimensionados aqui de acordo com a carga. Daí do CPG, então, você tem diretamente esse caminho, vindo aqui para o pavimento inferior e vai concluir aí na nossa sala, onde nós temos todos os centros de medição desse projeto. Nós temos quatro centros de medições, centro de medição desse projeto. Cada centro de medição vai alimentar um certo grupo de lojas, por isso que nós temos quatro centros de medição. Você pode ver até o detalhamento aqui mais embaixo desse projeto, quatro centros de medição aqui para alimentar todas essas unidades consumidoras. Aqui está o detalhamento frontal dos quatro centros de medição e o detalhamento aqui lateral. De forma tal que aquela mesma infraestrutura de eletrocalhas vai tirar, vai conduzir um circuito, por exemplo, aqui do CM4, sai do CM4, entra nas eletrocalhas e chega no destino final, que é essa loja aqui. CM4, 3.05 kW, loja 144. Derivação da eletrocalha em eletroduto de uma polegada, condutores de 4 mm², chegando então no quadro loja 144. A mesma coisa acontece com todas as outras lojas de toda essa edificação aqui. Então, dessa forma nós abrangemos aí toda a alimentação, toda a instalação elétrica de infraestrutura dessa edificação, desse shopping. Passamos aí pelos três tipos de projeto, projeto de medição coletiva, que é esse último que nós vimos, projeto de subestação abrigada com subestação compartilhada, com um cubículo para cada unidade consumidora. Agora nós vamos ver novamente aquela foto lá do começo da aula, que talvez ainda estava um pouco confuso, mas agora vai ficar melhor. Então, revisando aqui, nós temos na fachada, no resultado final desse projeto, nós temos aqui duas estruturas de derivação. Derivação, essas estruturas de derivação na própria rede vão alimentar, cada uma delas, a sua unidade do grupo A. Aqui a medição na fachada da primeira loja, a loja âncora. Aqui, para essa segunda estrutura de derivação, nós temos aqui os condutores passando por detrás aqui do transformador, e chegando aqui na medição, a segunda unidade do grupo A, que são as cargas do condomínio. E por último, nós temos a terceira, que nós vimos, o agrupamento de todas as lojas pequenas, formando aí um prédio de múltiplas unidades consumidoras. Vimos lá que é um CPG, atendido depois, dividido em quatro centros de medição, só que a alimentação principal de todos eles, vem todos deste transformador aqui, que pertence à concessionária, e que está alimentando exclusivamente esse grupo de lojas. Vimos lá que é um condutor de baixa tensão, entrando diretamente aqui na edificação. Então nós temos uma, duas, três tipos de entrada na mesma edificação. O projeto desse tipo aqui vai ser dado entrada, conforme você viu, todos os desenhos aqui na concessionária em conjunto. Todos os desenhos são impressos, organizados, memoriais, uma RT única, e ele é entrado na concessionária, ele é dado entrada na concessionária dessa forma. Porém, agrupados em um mesmo projeto, para que o analista possa entender que naquela edificação, naquele endereço ali, ele tem esses três tipos de instalação aí, sendo duas unidades consumidoras do grupo A e um conjunto, um agrupamento de unidades consumidoras do grupo B. Então, é muito simples, o projeto parece complexo, parece muito grande, mas quando você pensa aí na cada pequena parte, divide ele nas etapas corretas, você vê com mais clareza aí e consegue fazer um projeto desse porte. Espero que esse conteúdo aqui tenha realmente te ajudado, tenha tirado algumas dúvidas sobre esse tipo de projeto. Se realmente te ajudou, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, deixe o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você acompanhar as próximas aulas do Projeto Elétrico na Prática. Um forte abraço e eu te vejo então na próxima aula.